Sabataria Santana e hoje a gente começa falando de promoção. Tem novidade também, mas a gente quer mostrar pra vocês essas botas, que é uma grande oportunidade, né, Claudia? Demais, demais. Fala dela, da promoção, como que tá acontecendo. Olha que lindas as peças. Essas botas, elas estão com 50% de desconto, levando um par. No segundo par, 60% de desconto. E no terceiro par, gente, 70% de desconto. Preço ótimo. E assim, a gente fala, bota é só pra inverno? Não, ó, tô com um look aqui, com uma botinha no pé. Que fica bonito, né? Tranquilo, dá pra usar verão, inverno. Essas daqui também, as meninas adoram, né, Claudia? Isso, os coturnos, né? Essa aqui que é maravilhosa, de couro também, olha que linda. Linda. Repete, então, levou uma? 50%. Duas? 60%. Três? 70% de desconto, gente. Gente, é uma oportunidade, sim. Então você que tá assistindo a gente, aproveita. Porque a gente sabe que esse tipo de botinha a gente usa o ano todo. A gente vai falar agora do queridinho do momento, no mundo todo, tá? Todo mundo que adora moda sabe que tá se usando muito os tênis, né? Tênis com saia de tule, tênis com social, tênis com tudo. Estampado, liso, jeans. André, vamos mostrar pro pessoal de casa a variedade de tênis que você encontra aqui. São peças lindas, em couro, coloridas, em tecidos, né, Claudia? Muito. E a gente trabalha também com a linha da Skechers. Que é a linha da saúde. Por que ela é a linha da saúde? Ela é indicada por fisioterapeuta, pra quem tem problema de joanete, esporão, problema com a sola do pé, de queimação. A Skechers é um produto desenvolvido pra essas pessoas. Gente, mega leve. Levíssimo. Ele tem esse conforto de não precisar colocar as mãos pra calçar. Muito, muito legal. E sem falar que ele é tão, assim, clean, que dá pra qualquer look, né? Designer lindo. Tem várias cores. Preto, cinza, marinho e esse tom de nude. Gente, lindo mesmo. E você encontra tudo isso aqui na sapataria Santana. Então, vocês estão vendo alguns modelos de tênis diferenciados. E dá pra você montar looks. Se você gosta com amarrio, sem amarrio. Mais leve, mais pra caminhada. E realmente, pra fazer o look do dia a dia. Porque hoje em dia a gente sabe que todo estilo acompanha o tênis. Porque hoje em dia a moda é conforto, né? Conforto, totalmente conforto. Vamos deixar o endereço? Vamos sim. Rua 15 de novembro, 826 no centro. O telefone tá no teu vídeo. Então, você que gosta de qualidade, de preço, de marca boa, de um atendimento diferenciado. Sapataria Santana é uma super dica pra você. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Eu que agradeço.